O vídeo é tratando do painel e dos comandos. Nós temos aqui o comando de potência e freio. Então, para frear e deixar ele freado, é essa posição aqui. A gente puxa e dá um toquezinho aqui nesse pino. Ele trava. Para desfrear, é só apertar aqui e soltar. Ele volta lá. Então, vamos lá de novo. Puxa e dá um toquezinho. Ele trava. Vamos lá. Puxa, dá um toquezinho. E ele trava, tá? Para soltar, solta e soltou, ok? E a potência. Pode acelerar ele tanto freado. Lá na capiceira nós vamos usar esse procedimento. Ele está freado e usa a potência. Então, esse é o de potência. Estou subindo aqui no giro. Nós temos aqui o trim elétrico. Para decolar em duas pessoas, Geralmente, a gente deixa em 200 ali. Então, como é que funciona? Deixa eu ligar aqui. Então, o trim elétrico, aperta aqui no painel. O painel que se comanda o trim. E leva até 200, certo? Aí corre, potência máxima. Após a decolagem, conforme o peso, deixa o trim entre 3 e 4. Certo? Aí nivela.